Sinta-te na Nina, dona Quando eu vejo o V na zona Essa rima não abomina Essa rima não ilumina Tu és só prima, dona O flow é da lisa, é a bona Cada rima é rima, dona Os juras da da manha de cima Dizem que a cena é divina Viriz é cima, nona Sinfonia, sintonia, sincronia Com aquele pop que não dá de fuga Elas dizem foala Quando eu trago blá blá Via é tipo rala na touca Meu flow é ballet Críticas é máfia Viriz é embapé, sem chance Ganharam nigga, valet e jamé Quando é pra rimar mas não sabes nunca descanso Pra ti é só umas barras QB Não duvida que és o pior de todos em PT Então tentava ouvir o teu CD Parti-me tudo com esse teu rap TPT Não sei como é que ainda faz a TV Focando a parada é tua entrevista no CC Repas querem cantar como TT Mas não conseguem convencer ninguém como o PP Dama é bom chacalhaca A drama a gente saca a faca Vocês ouviam aca, flaca Eu tava no cupico, ouvi Marta, taca Estudei rosa, mota Vocês me rosa, gosta Quando é hip hop a voz é nossa Mandamos nesta merda com uma cosa nostra Avatar Mas não viam avatar Menos X é um avatar, avatar Downtown ninguém tava a par Avatar Menos X é um avatar, avatar Ninguém tava a par Vite rápido, só vinha pelas bolas de cristal Isto não, nem falo outra língua, tenho um lido mal Dito não, e agora que eu já escuto em um rimado Deita-lhe, foda-se, o feeling é da freestyle Lembra-lhe, quer andar o corte, eu vou pro trigo da pizza Se a cantar assortam, pago ao bingo, gente Primo mais, se a bancar o forte, eu largo o djinho, faço-te o riscar Dito um motherfuckers com uma mira no olho, atirem na boca Espira-te agora, pira-se depois, sentir a corda, ouvir o pescoço Tirem uma foto, o dinheiro é de onde? Giro e quirónico, virem retórico, ouvir o ignoro, é martir o idulho Eu virei para o Pimba no Flow, vires a costa, tu irá-me a todo Avatar Mano vi é um Avatar Mano X é um Avatar Avatar, ninguém te avapá Avatar Mano vi é um Avatar Mano X é um Avatar Avatar, ninguém te avapá Nada é como se imagina Tudo é naufrágio A glória pesa A força de cai O poder corrompe A fama aborrece O dinheiro escraviza O amor morre A vida acaba Tudo é naufrágio Mas não penses nisso E procura desfrutar de tudo Desfruta de tudo